Ela gosta dos tria com uma pegada diferente Eu duvido que eu não entro ouvido Com certeza entro na mente Então vem pra cá, nega, duvido Tô tranquilo, independente de ser menina O papel é reto, meu parceiro, vê se não se alucina Porque eu represento puta que pariu Isso é tanque e você é um carrinho da Hot Wheels Tu tá entendendo, mano? Eu vou te falar, bagulho é muito doido Na missão tu vai falhar Se liga, meu parceiro, eu vou te gastar É Hot Wheels, meu bem, freestyle, que é difícil de encarar Ah, você não tá entendendo qual é da parada Falou Hot Wheels, mas sua roda tá quebrada Você não tá entendendo, você é uma canção Você bateu de frente comigo, tá perdido na missão Tá suave, tá perretumando rima até que o beat acabe Ela comprou uma pedra de caque E falou pro traficante, por favor, bota pra viagem Tá, pra viagem, ele entendeu Mas ele falou, não vou te dar porque o passo é seu Se você não entende, a pedra é sua Mas é que nessa rima, mano, você não se situa Sente o cheiro do caralho, por favor, inteligente Você é bonita, mas favor, escova os dentes Mas mano, entenda, você não aprendeu na escola Fala comigo, você vê se recebeu uma espanhola Otário Aplausos 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 Contra MC CW Barulho que gostou na rima e no freestyle da MC CW Barulho para MC 11